Olá, meus queridos amigos e amigas aqui do nosso canal. Bem-vindos a mais um vídeo, a mais um dia de conversa, de debate sobre os temas que são importantes aí para a gente compreender melhor essa conjuntura política e econômica do nosso país e ter mais instrumentos aí para o debate. Você que pela primeira vez que está aqui, seja bem-vindo, fique à vontade para poder assinar o canal se você quiser e você que costuma vir, se puder deixar aqui o seu like para ajudar o vídeo a ganhar aí uma projeção dentro da plataforma. Uma das medidas mais utilizadas para se analisar e avaliar a saúde econômica e o comportamento econômico de um país é o PIB, ou a variação do PIB. Quando a gente costuma olhar nos jornais, nos noticiários, na televisão, ouvir na rádio as notícias, talvez o agregado econômico, o que é o agregado econômico? O agregado vem de soma, de você juntar várias partes. Então o agregado econômico mais utilizado é esse agregado econômico do PIB, que é o produto interno bruto. Então a gente costuma ouvir o seguinte, ah, porque a projeção do PIB subiu, a projeção do PIB caiu, o PIB do Brasil esse ano vai crescer tanto, no ano passado caiu tanto, etc. E aí a gente acaba, no final, comentando sobre o tal do PIB, avaliando o tal do PIB, comemorando quando o PIB cresceu, ficando triste quando o PIB caiu, sem entender direito o que é isso e qual o impacto que isso tem na nossa vida. E é importante a gente ter essa noção, porque muitas vezes a gente pode ser levado a ter uma interpretação bem distante da realidade, levando em conta só a manchete ali, ou o lugar comum onde os noticiários acabam colocando a gente em termos de forçar e manipular uma percepção nossa em relação à notícia. Em primeiro lugar, o que é o PIB? E colocando de uma maneira super simples, o produto interno bruto de um país é toda a riqueza que foi gerada no país ao longo de um período. Lembrando que riqueza não é só aquilo que a gente produz ou aquilo que a gente extrai da natureza. Os serviços que a gente presta fazem parte também dessa riqueza que a gente pode gerar. No meu último livro, no livro Desigualdade, eu explico bem essa questão de o que é riqueza. O livro até é muito em torno dessa discussão da diferença entre o que é riqueza e o que é dinheiro. Mas a gente, partindo dessa compreensão de que o PIB, o produto interno bruto, é a quantidade de riqueza que é gerada no país durante um ano, a gente pode dar o próximo passo e tentar entender o seguinte, o crescimento do PIB, ele é então uma medida que diz pra gente se uma sociedade está evoluindo, se tornando um lugar melhor para as pessoas viverem, se ela está sendo mais justa e etc. E a resposta mais direta para isso seria não. Apesar de um PIB que cresce significa uma sociedade que está gerando cada vez mais riqueza, não necessariamente essa riqueza que está sendo gerada está se revertendo em condições de vida melhores para todas essas pessoas que moram nessa sociedade. Então vamos entender o seguinte, primeiro, aquilo que a gente costuma ver na televisão, no jornal, etc., que o PIB do Brasil cresceu 1%, cresceu 3%, cresceu 0,5%, caiu 1%, caiu 3%, isso na verdade não quer dizer que o país ficou 1% mais rico ou ficou 1% mais pobre. Esse número que a gente ouve é a variação do nosso PIB. Ou seja, todo ano a gente gera uma quantidade muito grande de riqueza no nosso país. Por que a gente gera essa quantidade de riqueza? Porque se a gente não gerar riqueza nova, a gente vai consumir toda aquela riqueza que a gente tem estocada, em estoque, e aí vai acabar o que a gente tem para poder sobreviver. Não vai ter mais água para a gente beber, carne para a gente comer, arroz para a gente comer, energia para a gente poder acender a nossa luz. A gente vai gastar tudo que já foi produzido lá atrás e não vai ter mais nada. E quando não tem mais nada, a gente não consegue mais viver e a gente entra em colapso. Por isso que a gente tem que gerar nova riqueza todos os anos. E o Brasil, hoje em dia, gera em torno de grandes números 7 trilhões de reais de riqueza todos os anos. Quando a gente ouve que o PIB cresceu 1%, quer dizer que essa quantidade de riqueza que a gente gera ao longo do ano, ela ficou maior em 1%. Ou seja, em vez de gerar 7 trilhões de reais, a gente gerou 7 trilhões e 70 bilhões. Ou seja, a gente gerou 70 bilhões a mais de riqueza. Se o PIB caiu 1%, a gente gerou 70 bilhões a menos de riqueza. Mas com 70 bilhões a mais ou 70 bilhões a menos, a gente tem ali, continua tendo em torno de 7 trilhões de reais de riqueza que foi produzida para distribuir entre as pessoas. Então essa é a primeira coisa que eu queria que vocês tivessem na cabeça. O PIB cair não quer dizer que o país ficou mais pobre, quer dizer que ele gerou menos riqueza. E normalmente isso vai dificultar a vida de tornar todo mundo próspero, porque você provavelmente vai ter uma população maior, com uma riqueza menor para ser distribuída entre as pessoas. Aí vem até outra medida que as pessoas usam muito, que é a quantidade de riqueza que você gera dividido pelo número de pessoas do país, que a gente chama de PIB per capita. Ou seja, o PIB por cabeça, capta é cabeça em latim, por número de habitantes. Cada pessoa, em média, tem tanto de riqueza do que foi gerado. Mas aí a gente tem pelo menos duas questões que são muito importantes a gente ter na cabeça. A primeira é a seguinte, qual é a distribuição desse PIB? Do PIB que a gente, da riqueza que a gente está gerando, ela está parando na mão de quem? E aí eu vou trazer um número, que é um número global, não é um número do Brasil, mas ele é super assim, emblemático, e mostra para a gente isso que eu estou querendo dizer. A Oxfam mostrou que Oxfam é um dos maiores institutos do mundo que estuda essa questão de desigualdade. Ela mostrou que em 2017, de toda a riqueza que foi gerada no mundo, 87% ficou na mão do 1% mais rico. 50% das pessoas mais pobres ficaram com zero da riqueza que foi gerada durante aquele ano, durante o ano de 2017. o que isso quer dizer? Quer dizer que é como se a gente estivesse falando de dois planetas diferentes, a gente está falando da Terra e de Marte, ou seja, as pessoas que vivem nesse planeta 1%, ficaram com quase 90% de toda a riqueza que foi gerada, e as pessoas que vivem nesse planeta 50% mais pobres ficaram com zero. Então, é como se a gente tivesse dois PIBs completamente diferentes, apesar da gente estar olhando o PIB global que cresceu 3% e ficando feliz ou triste com isso, fazendo nossas análises em cima disso, etc., metade da população mundial está vivendo num planeta onde não faz a menor diferença o PIB subir, cair, etc., que para elas não mudou nada, elas não acumularam riqueza nenhuma dessa que foi gerada. Já para outra, faz toda a diferença a quantidade de riqueza que foi gerada porque ela está acumulando tudo, então é essa parcela que é a parcela que está ficando mais rica num ritmo que a gente nunca viu no planeta. só para lembrar, só os bilionários do mundo, a gente está falando de bilionário em dólar, que tem mais de um bilhão de dólares, em 2017, o que eles aumentaram a riqueza dele em 2017, ou seja, só o ganho a mais em 2017, não o quanto eles têm, não, seria capaz de eliminar a pobreza extrema do mundo sete vezes, só o que eles acumularam em um ano. Então, só para a gente ter ideia desse negócio da distribuição do PIB. E no Brasil isso vale igual também, ou seja, a quantidade de riqueza que a gente está gerando aqui no Brasil, como é que ela está sendo distribuída? E aí esse PIB per capita engana muito, porque o PIB per capita é uma grande média. Então, se a gente olha para o Brasil, o PIB per capita é de mais ou menos 25 mil, 30 mil reais por ano, ali em torno disso. mas pode ser que algumas poucas pessoas estejam ficando com 10 milhões de reais por ano e muitas pessoas estejam ficando com mil reais por ano ou 3 mil reais por ano. E aí a média dá 25, 30, mas isso para muita gente não quer dizer absolutamente nada. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, qual é a qualidade desse PIB? O que está sendo produzido e distribuído entre as pessoas? Porque, pensa bem, esse PIB, como é a geração de riqueza, é um número final. Então, isso pode ser assim, a gente produziu só minério de ferro, então vai ter um PIB lá que é de um certo valor. É só petróleo, tem um PIB lá que é de um certo valor. É só soja, tem um PIB lá que é de um certo valor. Ah, foi soja, feijão, algodão, foi milho, foi serviços de tecnologia, serviços financeiros, foi um monte de coisa distribuída. Vai ter um número. E esses números podem ser todos iguais. Então, a princípio, as pessoas podem ter a mesma impressão de, ah, geramos o mesmo PIB. E esse PIB pode ter um impacto completamente diferente no país. Então, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Um exemplo que tem muito a ver com o momento que a gente até está vivendo de país agora. O Brasil está muito defasado tecnologicamente dos outros países porque ao longo dos últimos anos, dos últimos cinco anos pelo menos, investiu-se muito pouco no país. E a tecnologia ficou muito para trás porque investiu-se muito pouco e principalmente novas pesquisas, investimento em desenvolvimento de novas técnicas, etc., não aconteceu aqui no país. Então, a tecnologia que a gente teria que ter acesso seria uma tecnologia importada, ou seja, uma tecnologia que você compra em dólar. e agora a gente defasado durante muitos anos, cinco anos nesse mundo moderno, etc., é uma defasagem gigante, é uma eternidade para você conseguir fazer o catch-up, ou seja, conseguir recuperar isso e a gente tem que obter essa tecnologia. Essa tecnologia é algo, é um ativo que é em dólar, porque é uma tecnologia que está globalizada e para a gente obter ela a gente teria que comprar ela em dólar. Só que o dólar está batendo os recordes que sempre, de todos os níveis que ele já teve até hoje, a gente nunca viu um dólar nos níveis tão altos como está hoje em termos nominais. Até descontado pela inflação ele já teve, mas em termos nominais ele nunca teve. Então, o que acontece? As empresas têm essa dificuldade de conseguir se equiparar às empresas do resto do mundo para embarcar essa tecnologia e se tornar competitivas com elas. Eu sempre repito isso. Não adianta o dólar vai estar quatro e pouco e a gente vai conseguir competir com os outros países e vai começar a exportar muito. Claro que não. O dólar é um dos fatores que você leva em consideração. Você tem, por exemplo, a produtividade, que é o mais importante deles todos. Ou seja, com uma unidade de dinheiro, com um dólar, por exemplo, quantas canecas a gente consegue produzir? Se a gente tem uma máquina que é muito mais avançada de produzir caneca e uma pessoa que opera a máquina que é muito mais treinada, não adianta a gente ter o dólar a cinco e a nossa caneca ficar barata lá fora se o cara lá de fora tem uma moeda que é mais valorizada, mas produz 30 canecas enquanto a gente produz uma. A caneca dele, no final, acaba saindo mais barata e ele vai vender muito mais do que a gente. A gente achando que vai vender um monte de caneca aqui só porque o nosso dólar está alto em relação ao real aqui. Então, nesse mundo onde a gente fica defasado tecnologicamente, o setor que é mais beneficiado, vamos dizer assim, é o setor primário, o setor de extração de minério e de, enfim, matéria-prima que vai ser utilizada para produzir outras coisas e a agricultura que é um setor também que produz commodities. O que é commodity? É uma coisa que é igual no mundo inteiro e por isso o preço é dolarizado. Milho é milho aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, milho é milho. Trigo é trigo, soja é soja. Então, o preço deles é um preço que é igual no mundo inteiro. Então, e é um preço que é em dólar, que é a moeda referência no mundo. Logo, se o câmbio se valoriza muito, o dólar se valoriza antes, o real, frente ao real, você tem que o preço dessas coisas aqui dentro do Brasil acaba subindo muito. A gente está vendo isso com a carne agora. A carne não para de subir de preço exatamente porque quem produz carne no Brasil pode pegar essa carne e vender para fora do país ao invés de vender para o Brasil. E aí você tem alguns problemas. qual o problema? Provavelmente, quando a gente olhar lá o número PIB, o PIB vai apresentar um crescimento vindo do agronegócio. Vai apresentar um crescimento porque você vai ter mais gente que produz trigo, produz soja, que produz carne, etc., vendendo mais esses produtos. Mas olha como agora a gente entra naquele ponto da qualidade do PIB. O nosso PIB vai aparecer como um PIB maior, ou seja, um país a princípio mais rico, só que tudo que a gente está produzindo aqui dentro, primeiro, está indo lá para fora, então está indo para alimentar os porcos da China, para fazer ração dos porcos da China, para fazer óleo de cozinha na Europa, a carne para alimentar as pessoas que moram no Oriente Médio. e nada e nada está vindo aqui para o Brasil, ou seja, não está matando a fome de ninguém aqui no Brasil, você não está resolvendo os problemas que você tem de falta, de escassez de produtos naturais aqui no Brasil e pior, é um setor que cada vez emprega menos gente, você tem esse setor cada vez mais automatizado, ou seja, latifúndios enormes que empregam pouquíssimas pessoas porque tudo é mecanizado, automatizado, etc, então acaba não empregando quase ninguém, você faz com que quando essas pessoas vendem para fora esse dinheiro todo que o Brasil recebe e conta lá, carimba lá na soma do PIB desse agregado econômico, vá para uma família só, que é a família dona desse latifúndio enorme, essa família pega esse dinheiro, põe no banco, compra títulos públicos do governo e aí vai ficar lá com o dinheiro parado, poupado, que nem consegue gastar esse dinheiro todo, recebendo juros dessa dívida pública do governo, juros que é pago com o que? Com os impostos que são pagos na maioria no Brasil, quase 50%, sob consumo, que é um imposto que pega a população mais pobre do Brasil, então você pega quando faz o fluxo do dinheiro todo, desse PIB que foi gerado, é um dinheiro que não, que veio de algo que não atendeu as demandas da população brasileira, não matou a fome de ninguém, não gerou emprego, não resolveu os problemas que a gente tinha, gerou um recurso que parou na mão de uma família só que aplicou nos títulos do governo que vão pagar juros que vão ser financiados com o dinheiro das pessoas mais pobres através do imposto sobre consumo, ou seja, o impacto em termos de qualidade de vida para a população é baixíssimo, é baixíssimo, e pior, quando essas famílias começam a ficar com mais dinheiro, o que elas vão fazer? elas vão comprar mais terras, e aí vão comprar mais terras, essas terras hoje em dia elas ainda podem fazer delas ultra produtivas, usando um monte de agrotóxico, automatizando as lavouras, contratando uma mão de obra extremamente barata que o país está passando por uma crise enorme, então o pequeno agricultor, a agricultura familiar acaba sendo engolido, acaba sendo comprado por esses outros caras, e aí aquela agricultura que alimenta a gente com arroz, feijão, legumes, verduras, vamos lembrar que mais de 70% do que a gente come ali na mesa é produzido pelo pequeno agricultor, pela agricultura familiar, ela vai deixando de existir para dar lugar a essa turma que acaba desmatando para caramba, degradando o nosso solo com monoculturas e com muito uso de agrotóxicos, e acumulando um dinheiro que não se reverte para o bem da comunidade. É claro que quando eu falo não gera emprego nenhum, vai ter que transportar para o porto, então vai ter o caminhão que vai produzir mais caminhão, vai produzir mais carroceria de caminhão, no porto vai gerar mais empregos, é claro que gera alguns empregos, mas simplificando o que acontece, vocês podem ter muito claro como você gerar o PIB em cima de setores que não resolvem os problemas internos e domésticos que a gente tem e pelo contrário, acentuam a desigualdade e a má distribuição de renda que a gente tem no país, pode não ser uma notícia boa. não quer dizer que o PIB cair é uma notícia boa, mas quer dizer que a gente deveria ter uma preocupação muito maior qualitativa de onde está sendo gerada a riqueza, de como está sendo distribuída essa riqueza para a gente poder buscar um futuro melhor desse país. Do jeito que a gente está indo, a gente vai virar aquela economia de colônia novamente, onde a gente não consegue alcançar nossos competidores nos outros países do mundo em termos de tecnologia, porque a tecnologia ficou muito cara, a gente não tem mais pesquisa em desenvolvimento no Brasil, a gente não tem mais investimento das empresas em plantas que são avançadas, etc, fábricas que são avançadas, a nossa economia vai ficando cada vez mais uma economia em cima do setor primário, que é um setor que cada vez emprega menos, cada vez degrada mais, cada vez vai engolindo as pequenas propriedades e cada vez faz mais só para fora, fazendo com que a gente aqui no Brasil viva uma situação cada vez pior em termos de qualidade de vida. Então só para vocês terem isso na cabeça, quando eu vejo ah, porque o PIB cresceu tanto, lembrando que o PIB é a projeção de crescimento desse ano, é um terço daquilo que era previsto pelo FMI antes desse governo assumir, então mesmo o crescimento que a gente tem nesse agregado já está se mostrando um crescimento pífio, horroroso, mas mesmo assim crescer 1%, crescer 3%, crescer 5%, a princípio não quer dizer muita coisa sem a gente analisar a qualidade desse crescimento e a gente tem que ter isso na cabeça, um país que gere riqueza, mas gere para todos, distribua para todos e faça com que todos possam ter uma qualidade de vida digna, honesta e justa. Um abraço e até o próximo vídeo.